Atenção! Está começando a corrida de sábado, largada para o primeiro páreo. Vai tomando a ponta por dentro, Much Money, vai livrando um corpo todo, levantar em Argentine Dodge. Corre em segundo, vira, virou o terceiro, a New Brand, corre em quarto. Assim vão terminando a reta oposta e vão dar início ao varigante. Na ponta, Much Money, mantém um corpo todo, levantar em Argentine Dodge, corre em segundo, dois, três corpos. Vira, virou o terceiro, há um corpo, a New Brand, corre em quarto. Passam da primeira para a segunda metade da variante na ponta, Much Money, dois corpos, Argentine Dodge correm em segundo, vários. As outras duas brigam pelo terceiro lugar, final da varigante, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Rapidamente por fora, Argentine Dodge avança, botou do lado e vai tentando e vai tomando a ponta. Argentine Dodge no meio corpo, um corpo inteiro, lá por dentro, Much Money corre em segundo, vira, virou e a New Brand brigam pela terceira. Estão dos 200, na ponta Argentine Dodge, um corpo, um de luz de vantagem, Much Money corre em segundo, só as duas. Sem do espelho, firme, fácil na ponta, Argentine Dodge, dois, três, quatro corpos, Much Money segundo, vira, virou o terceiro, cruza uma faixa final. Primeiro Argentine Dodge, segundo, Much Money, depois vira, virou e a New Brand. Anunciamos, Argentine Dodge com Ederson Fernandes, vamos aguardar o próximo.